Seja forte, é tempo de avançar, essa é uma palavra que chega a uma nova geração. Nós, quando ouvimos sobre avançar, e você tem visto aqui, lido aqui, todos os domingos desse ano, é onde avançar em todas as áreas, avançar no amor, avançar na fidelidade, avançar na generosidade, avançar como estrutura familiar, avançar como relacionamento de casa, avançar em todas as áreas, sejam elas naturais, espirituais, é tempo de avançar. É debaixo dessa palavra que Deus motiva o seu povo a sair do lugar onde eles não deveriam estar, diz assim, êxodo 33, quando Deus está muito decepcionado com o seu povo, que quer tomar um destino, que não é um destino que Deus deu para ele. Diz assim, depois ordenou o Senhor a Moisés, uma geração, era a geração de Moisés, saia desse lugar, saia desse lugar, saia dessa situação, saia desse deserto, saia desse lugar de choro, saia dessa prisão, saia dessa incomodação, saia. com o povo que você tirou do Egito e vá para outro lugar que eu prometi, para outra terra que eu prometi com juramento, a Abraão, a outra geração, ainda mais anterior, a Isaac, a Jacó, dizendo, eu adarei a seus descendentes, eu tenho algo para os seus filhos, tenho algo para os seus netos, e tem algo que você não conseguiu alcançar, eles não conseguiram alcançar, eu prometi para eles, mandarei a sua frente um anjo. Aqui Deus fala o seguinte, se eu continuar caminhando com vocês, e vocês nessa teimosia, nessa desobediência, vocês não estão lidando com qualquer um, vocês estão tratando com Deus que é santo, e vocês estão vivendo debaixo de uma desobediência, então vou mandar um anjo na sua frente. O que tinha acontecido aqui, no capítulo anterior, é que o povo de Israel estava esperando uma direção, eles vêm pingando, eles vêm andando de oásis em oásis, eles saem ali de uma região muito próxima ao que é hoje o Cairo, capital do Egito, aí eles vão para Refidim, eles vão para Pirairote, eles chegam num lugar chamado Meribah, eles chegam a outro lugar chamado Massá, até que eles chegam aqui no Sinai, estive lá no passado, muito próximo de Chamar o Sheik, um grande bauneário, ali no chamado Península do Sinai, mas do ladinho de um dos, daqueles golfos ali, e aí, nesse momento, quando Moisés sobe para receber os mandamentos, o que eram os mandamentos gente? O que são os dez mandamentos? Não são dez proibições, não são dez leis, a gente lê na lei de Moisés, como se fosse um enquadramento jurídico, não é, são normas de felicidade, não roube, não se torne um assassino, não mate, não reduza a pessoa de Deus a um pedacinho esculpido de madeira, não tente me representar, você vai diminuir, você vai começar a achar que eu sou um Deus pequenininho, quando você se ajoelhar, não fique prestando culto a quem não é Deus, seja honesto, para de falar mal das pessoas, você vai ser feliz, se você parar de bisbilhotar a vida dos outros, não levante falso testemunho, seja leal a tua aliança de amor, não adultério, isso não são regras de proibições, isso são leis de felicidade, seja feliz, não volte no passado para ser escravo, é isso que Deus está dizendo e Ele dá mais, Ele dá a planta do tabernáculo, no capítulo 32, no capítulo 3 do interior, o que que era o tabernáculo gente? Não é um templo, demora para ensinar a igreja, as pessoas continuam perguntando, pastor pode pintar a parede de preto? Igreja não tem parede, igrejas são pessoas, seres humanos, a palavra eclésia, igreja, significa reunião, assembleia, já viu? Assembleia de Deus, é isso, essa é a tradução da palavra igreja, eclésia, isso aqui gente, é o espaço para o tamanho da nossa igreja se reunir na adoração de domingo, a igreja está dentro da sua casa, você que tem uma célula, tem uma igreja, em Colossenses capítulo 4 verso 11, Paulo escreve assim, na linguagem do pastor Lobo, saudai ou dá um abraço aí em Ninfa, Ninfa era uma moça, ela era líder da célula da igreja, que estava em Laodiceia, a igreja vizinha, então está Colossos do lado de Laodiceia e falou assim, tem uma igreja lá na casa dela, tem uma igreja na casa de Epáfras, tem uma igreja Timóteo, não esquece de visitar, a igreja dos nossos irmãos que estão em Creta, o que que Deus deu para Moisés? A planta de um tabernáculo, que apontava para Deus, olha quando você for adorar a Deus, primeira coisa, tem um altar, tem uma bacia que é chamado de mar de bronze, porque na cabeça, na tradução do hebraico, até uma poça de água é chamada de mar, mar vermelho, mar da Galileia, mar de bronze, era uma bacia de bronze, aí o sacerdote se purificava, se lavava, você imagina não ter água corrente? Imagina aquela unha preta, então o sentido por exemplo, do batismo, é um sentido de purificação de pecados, é por isso que a pessoa mergulhava, se lave, vai entrar com Deus, sacrifica, aí tinha um altar do sacrifício, lembra da mesa dos pães da proposição? Tudo apontava para Jesus, o Jesus é o caminho para Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aquele desenho do tabernáculo, aquele desenho daquela arquitetura, sabe aquele projeto civil? Pronto, Deus estava tentando mostrar para o povo, a maneira como ele se relacionar com Deus, como é que você fala com o pai? Através de Jesus, ele é o pão da vida, vai lá para a mesa da proposição, come o pão, Jesus é a luz do mundo, acende lá o candelabro, ela chama menorá, acende Jesus, é a luz do mundo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, se não por mim, era isso que Moisés estava recebendo, era isso que Deus estava ensinando, um beabá de relacionamento com o seu povo, mas o povo fica muito irritado, Deus está demorando demais, vamos inventar uma religião melhor, esse Deus, ele está colocando para mim alguns empecilhos, Arão, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma religião nova, vamos criar um Deus novo, todo mundo me dá aqui o brinco, me dá sua correntinha, seu piercing de ouro, vamos fazer um bezerro, vamos inventar um outro Deus, um falso, um Deus de mentirinha, vamos inventar, aí Deus aqui, ele está, fala assim, Moisés chega, pega esse povo, sai desse lugar, sai desse lugar, segue adiante, é sobre isso que eu quero falar gente, seja forte, seja forte, seja forte, é tempo de avançar, aí vem uma outra geração, Moisés morre, e não consegue chegar onde Deus tinha um propósito, Deus tinha um alvo, Deus tinha ali, é ali que você vai chegar, Moisés morre, vem uma outra geração, eu estou falando aqui agora, viu? vocacionados, você que está sentado aí, Deus está falando com você, Deus está te chamando para a pastoreal, você que começou o seminário, você que parou o seminário, você que diz, eu não sou chamado, você que está preso no ministério do teu pai, da tua mãe, que fracassou, é Moisés, não chegou lá, é gente que vai ficar brigando no deserto para sempre, eles chamam uma nova geração, eles chamam um novo pastor e falam o seguinte, meu servo Moisés está morto, acabou, a história dele acabou, agora pois você e todo esse povo, preparem-se para avançar, preparem-se para atravessar o Rio Jordão, e entrar na promessa, e entrar na terra, que eu estou para, eu quero te dar, você não vem até aqui, avança lá, você não avança, Josué, pronto, tem uma geração que está sepultada, agora é a tua vez, você deve ir mais longe, do que Moisés foi, é tempo, gente, é tempo de avançar, quando Deus fala para Josué, ele vai repetir isso, seis vezes, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra, existe de fato, gente, existe uma, um projeto de Deus, existe um lugar, e você vai enfrentar dificuldades. Números 13 e 31, eles enxergam as dificuldades, Moisés manda doze espiões, a Bíblia os chama de espias, que é a mesma coisa, mas os outros homens que tinham feito com ele, o reconhecimento da terra discordaram, não, não, poderemos enfrentá-lo, não vai dar pastor, é muito difícil pastor, olha, lidar com essa pessoa, pastor, é muito difícil, é muito difícil de crer, nós não podemos enfrentar esse tipo de situação, vamos desistir, vamos ficar no deserto mesmo, para que crescer? Para que melhor, olha pastor, ela é assim mesmo, eu já conheço ela, para que eu vou continuar insistindo em oração? Para que eu vou continuar insistindo em fé? Para que eu vou gastar minha vida, pastor, de joelhos? Porque eu não posso enfrentar, aqui, o sentimento de fracasso, diga fracasso, Deus manda você ser forte, você quer ser fraco, quer ser fraco, eu não posso enfrentá-lo, eles são mais fortes pastor, é uma situação que é tão difícil, você não sabe o que eu estou enfrentando, você não sabe o tamanho da minha perda, você não sabe a dor que eu estou sentindo, ele é mais forte do que eu, é um vício, é um descontrole, então, espalharam entre os irmãos, entre os israelitas, um relatório negativo, gente, olha, não vai dar não, é muita areia, para o nosso caminhão, espalharam um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos, ao fazer reconhecimento, vai mastigar você, vai te devorar, vai te destruir, você nem vai entrar em campo, você já está perdido, você vai ser alcançado, antes de você disparar na linha, você já era, devorará quem for morar ali, sabe o que você está ouvindo? que o futuro é ruim, que o sonho de Deus é ruim, que o que vem amanhã é pior, do que a vida miserável que você está vivendo hoje, você está andando em círculos no deserto, você tem do lado do Rio Jordão, uma terra que manda leite e mel, e você diz assim, fica no passado, o passado é melhor do que o futuro, há uma ausência de sabedoria aqui, porque você olha para frente e fala assim, os inimigos são grandes demais, eu não consigo resolver essa tarefa, eu não consigo fazer, essa prova é muito difícil, ah, eu prefiro ficar na terceira série do ensino fundamental, aqui está tão bom, o que adianta? Eu nunca vou passar no exame da carteira de habilitação, eu fico do jeito que eu estou, eu fico de carona, afinal de contas, hoje tem Uber, eu pego no aplicativo, para que tentar? O inimigo é tão forte, ah, eu desisto aqui mesmo, quando a Bíblia fala sobre o 7 de setembro de 1822, talvez você vá lá no museu do Ipiranga em São Paulo, talvez você veja essa frase, independência ou morte, a gente aprende isso nos livros de história do Brasil, eu nem sei se esse camarada, o tal do Dão Pedro, esse príncipe regente, que vai se tornar imperador, não sei se ele falou independência ou morte, mas o povo de Israel, ficou imaginando e teve que escolher, na cabeça dele só tinha duas opções, ou o chicote, ou a sepultura, já lhe tínhamos dito no Egito, eu já tinha te dito lá atrás, eu já tinha falado para você, eu não avisei você, me deixe em paz, seremos escravos dos egípcios, eu vou viver no passado, afinal, é melhor viver no passado, é melhor viver debaixo da punição do feitor de escravos, que me leva para o tronco, que me deixa na senzala, que me machuca, que me proíbe, é melhor ser escravo no Egito, do que ser um cadáver no cemitério. A cabeça do fracassado, ele não tem uma outra alternativa que não seja a dor ou a morte, ele não consegue olhar para além do hoje, não consegue olhar. Eu tenho lutado aqui com os pastores, com a diretoria de Bom Retiro, que é necessário que a gente alargue as tendas, é necessário que a gente deixe o pensamento que a gente tinha de igreja pequena, eu preciso falar assim, larga isso, deixa isso para trás. Se você continuar pensando, só naquele fracasso, foram anos de derrota, foram anos de impedimento, pastor, eu já namorei, eu sei que é horrível, pastor, eu já trabalhei nessa área, eu sei que é impossível. Dentro da cabeça dele, só existe duas opções, perder ou morrer. Então, esse povo, o que ele prefere? Ele prefere ficar ouvindo aquela história, no meu tempo, no meu tempo era diferente, no meu tempo a gente era melhor. Porque na cabeça dele não há nada criativo, que faça ele enxergar, que o lugar que ele está morando, é um lugar ruim. Que a vida que ele está vivendo, é uma vida ruim. Quer dizer que você não consegue controlar aquele cose que você está comendo? Não, pastor, eu não consigo. Consegue. Quer dizer que você nunca vai sair da dívida? Quer dizer que essa é a única alternativa que você tem, é continuar devendo até o fim dos teus dias. É isso que você está me dizendo. Quer dizer que você nunca, nunca vai conseguir resolver um exercício de matemática, ou fazer a conjugação do verbo certo. Você está me dizendo que você vai continuar engatinhando, é isso que você está dizendo? Que você nunca vai andar. Você está querendo me dizer que você nunca vai conseguir sair do lugar que você tem, que você está. É isso? Não avançaremos. Se achamos graça aos teus olhos, desse esta terra em possessão a teus servos, não nos faça avançar o Jordão. Existiam 12 tribos de Israel, com 12 promessas, 12 pedaços de terra a ser distribuídos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isaacar, Ázer, Gade, Naftali, Benjamim, José, Manassés. Sabe o que acontece? Eles estão pedindo para ficar onde estão. Eu não quero ir para o futuro. Rubem, uma tribo. Gade, uma segunda tribo. E metade da tribo de Manassés, nunca, nunca, conquistaram a terra da promessa. Nunca. Moraram, sabe onde? No deserto. Eles nunca chegaram lá. Eles sabiam que existia algum homem, e falaram assim, eu prefiro a derrota. Deixa eu ficar aqui. Eu tenho medo de atravessar o Jordão. Ih, pastor, não dá pé para mim não, eu não sei nadar. Eu não tenho nenhuma boinha de braço. Eu não tenho nenhuma, eu não tinha nada garoto. De vez em quando alguém aparecia lá na praia. A gente morava na Ilha do Governador, no tempo que dava para mergulhar na praia. Hoje, é um esgoto só. Mas a gente estava lá se divertindo, e só tinha prancha de isopor. Tinha uma boia, a gente isopor, a gente usava ela. Ficava tudo assado aqui depois. Não sei se você, você que é jovem, não sabe nem o que é isso, mas era uma boia de isopor. E aí, de vez em quando, alguém aparecia com um pneu. Pneu. Desses de carro, o pneu tinha um negócio chamado câmara. Câmara. Então, não é câmera de foto, não, gente. Era uma câmera de ar. E alguém aparecia com uma, com uma boia de trator, de vez em quando, todo mundo se divertia, ficava pulando. Aqui, o povo de Israel falou o seguinte, não vou aprender a nadar, não. Eles nem sabiam que Deus ia abrir o Jordão. Nem sabiam. Mas na cabeça deles, eles preferem morar onde? No passado. Está tão bom, pastor. Por que que você quer mudar, meu amor? Ele continua sendo o mesmo mal educado. Ela continua sendo a mesma grosseira. Ele continua sendo o mesmo reclamador. Ela continua sendo a mesma apática e diz, por que que eu tenho que mudar? Porque a gente, a gente se converte. Duas coisas acontecem na vida da gente. Arrependimento e obediência. Tem gente que diz que se converteu, que não se arrepende. Eu quero ficar aqui. Não me faça avançar. Eu não quero saber de santidade. Eu acho que a santidade é cruel. Me aprisiona. E ele não sabe que a santidade é que liberta. Que a vida boa é a vida de crente. Ele acha que a vida de crente é uma vida de prisão. A vida dele é de prisão. Ele está no deserto e está falando assim, a gente não quer ir para a liberdade, não. Deixa a gente nesse deserto. É isso. Preste atenção em uma coisa. Quando Deus fala para você avançar, Ele é um aliado fiel. Existe algo chamado fidelidade. Como prometia Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a você. Existe uma sólida garantia. Chama-se promessa de Deus. A promessa de Deus não pode ser quebrada. Como prometi. Você está pensando, você está falando com qualquer um? A palavra de Deus, gente, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem um cumprimento. Existe, chama-se inexorável. Sabe o que é algo inexorável? É algo que é inflexível. Não muda. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Deus é inexorável. Por quê? Porque Ele não amassa, Ele não se curva. Ele não desculpe princípios. Deus, é garantia. Quando que eu vou estar com vocês? Todos os dias. De noite. Escuta essa. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem pra guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo pra iluminar, para que caminhassem sem parar. Quando? De dia e de noite. Dias bons. Você vê tudo. É dia. É tudo claro. Pastor, está tão claro o que Deus quer pra mim. Está tão claro o que está acontecendo. Dias claros são dias em que você enxerga, você percebe o destino. Você sabe onde vai chegar. Tem noites escuras. Sabia que você vai passar por noites escuras? existem tempos em que você não enxerga nada. Tempo de sombras. Tempo de escuridão. Tempo em que você vai tateando. Ele está dizendo eu vou estar com você nos dias difíceis. Eu vou estar com você nos dias tranquilos. Ao autor, essa edição já está esgotada da United Press. Essa editora acho que nem existe mais. Chamado, o nome dele é Romel ele teve câncer ele teve leucemia por 10 anos antes de ser curado. 10 anos de câncer. 10 anos. Ele escreveu o livro Deus trabalha no turno da noite. Pra ensinar pra mim e pra você que existem dias claros existem dias que são noturnos são soturnos são escondidos. Deus está no tempo bom Deus está no tempo ruim Ele está lá. Eu vou estar com você de dia numa nuvem. Eu vou estar com você de noite numa coluna de fogo. Você vai caminhar no dia bom de dia e de noite. Eu estou dizendo que eu vou estar com você o nome disso é fidelidade na alegria e na tristeza. Na saúde e na enfermidade. No dia bom no dia mau no dia da alegria no dia da tristeza. sabe todos os dias sabe todas as noites eu vou estar lá. Esse é o Deus que você serve. Número 3 Garantia é crédito. E eu estou com um problema vai no médico tal eu garanto que ele vai dar um jeito na tua coluna. Já falou isso? Problema no radiador do carro vai nesse mecânico aqui. é garantido diga crédito. A garantia depende do crédito. O crédito você vai acumulando com o tempo. Você vai juntando você tem lá um negócio no Brasil chamado Escolhe Serasa. Aí você quer pedir um empréstimo ele vai lá e consulta o crédito teu. não é um negócio que você já começa lá no alto. Não. Você vai conquistando o nome disso é garantia. Sabe quando você vê assim? Pode confiar. Existe um peso de honra na palavra dele. Se ele falou está falado. Sabe qual é o nome disso? Garantia. É assim que Deus é. Ninguém conseguirá resistir a você. Eu te garanto isso. Não tenha medo não. Todos os dias da sua vida assim como estive com Moisés lembra no passado diga garantia eu não abandenei Moisés todo dia choveu pão do céu. Teve algum dia que falhou? Não. Eles andavam sem água Deus não tirava água da pedra? Estou garantindo. Acho tão interessante quando a Bíblia fala no livro de Hebreus eles andavam 40 anos a roupa não ficava gasta. Aí o garotinho saiu do Egito calçando um pezinho de criança número 6 ele cresceu ficou jovem adulto sapato 42 o sapato crescia junto você já imaginou disso? Fala povo lindo do Senhor você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do Youtube através das mensagens através das orações quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual vai lá vai ser uma bênção já imaginou você ter uma roupa que você vai crescendo ela vai crescendo contigo? diga sem garantia todos os dias da sua vida assim como estive com o Moisés estarei com você nunca o deixarei nunca você não tem a sensação às vezes de abandono estou abandonado existe uma ordem a gente que estuda isso chama-se comando 277 sabe o que é isso? quando as tropas nazistas da Alemanha elas invadiram a Rússia quebraram um acordo de paz na segunda guerra eles tomam a cidade de Leningrado e depois tentam tomar a cidade de Stalingrado que era a capital do país de Stalin aí ele emite a ordem 277 significa nenhum passo atrás nós não vamos recuar aí ele trazia soldados da Sibéria de Vladivostok daqueles campos nevados da Rússia bora dar um fuzil para todo mundo nós não vamos dar nenhum passo atrás o que Deus está falando é que ele está garantindo a você que você não ficará sozinho em Mateus capítulo 28 verso 19 verso 19 ide fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo eis que estarei convosco todos os dias Jesus ele está se despedindo com os discípulos na mesa na última ceia e fala o seguinte ó vocês não vão ficar órfãos eu vou enviar para vocês o Espírito Santo o Conselhador fiquem o anjo o anjo vai falar para os discípulos porque vocês estão olhando para o céu ó varãos galileus o mesmo Jesus que subiu ele vai descer gente existe uma garantia uma promessa Jesus vai voltar ó fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos do poder vocês vão ser minhas testemunhas sabia vai vai ó o Espírito da promessa descerá sobre vocês diga garantia então siga em frente seja forte corajoso porque você conduzirá esse povo para herdar a terra eu prometi sobre juramento eu não vou quebrar minha promessa eu prometi sobre juramento sabe para quem para quem estava lá no passado eu prometi para eles somente ó vou te pedir uma coisa seja forte seja muito corajoso sabe como você fica forte já viu gente hoje de manhã hoje mesmo tem um rapaz aqui gente ele é ele é descendente do gigante Zenaquins ele está por aqui ele sempre vem de manhã tinha outro rapaz ele faz musculação o braço dele é maior que minha coxa músculo sabe como é que você ganha músculo suportando carga quanto maior é a sua dificuldade maior vai ser o seu músculo quanto mais carga você pastor não estou aguentando corre mais um pouquinho musculatura musculatura uma pessoa que é muito musculatura porque que a pessoa tem fé ele já passou por poucas e boas ele já andou no vale da sombra da morte ele já passou por terras secas ele já andou em gente pensa um homem que ele sabe assim deixa que eu vou resolver por que mozinho abre a lata do palmito a lata não tem isso aí você vai lá deixa que eu resolvo músculo a força ela depende da capacidade que você tem chama-se resiliência está difícil eu vou continuar imagina hoje está chovendo gente Curitiba chove é a capital da chuva do Brasil como chove aqui imagina assim está chovendo eu não vou trabalhar está frio não vou para a escola eu estou sem vontade hoje não vou levantar da cama sabe como é que a gente fica forte seja forte corajoso enfrente os seus problemas de verdade de frente não fica falando para os outros resolverem resolva você força seja resiliência resiliência olha a maturidade é uma coleção de experiências que você enfrenta e que te tornam resiliente você era garotinho vai falar com a diretora meu amigo me beliscou e o agente quantos beliscões você resolveu na vida quantos você tomou na vida quantas pessoas tentaram desanimar mentiram fizeram fofoca quantas pessoas você vai continuar chorando ai Deus não cuida de mim Moisés para de choramingar porque clamas a mim diga ao povo que marche Moisés avance é tempo de avançar seja forte seja resiliência ela se junta com algo chamado correção tem gente que detesta ser corrigido eu estou vendo que a vida da pessoa fica dando errado ai dá errado dá errado dá errado dá errado dá errado uma vez trinta vezes a culpa é dos outros a culpa é do meu chefe a culpa é do meu pastor vou mudar de igreja a culpa foi que mamãe quando era lá atrás ele fica transferindo ele não aceita ser corrigido o amor a correção olhe para mim é o princípio da sabedoria você tentou alguém fala assim eu posso te ajudar você quer ajuda não eu vou fazer do meu jeito então você não quer ser corrigido aí por isso você lembra que a tia pegava faz o caderno de caligrafia lembra disso lembra disso ah tô cansado ou então quero fazer rápido pra ir jogar bola pra menina que quer brincar de boneca o menino que quer brincar de carrinho é por isso que a tua escrita é horrorosa diga assim ó resiliência amor a correção faz de novo o exercício ah não vou fazer ou então fica reprovado tem gente que fica reprovado em relacionamentos vida financeira vida espiritual reprovação agora reconheça que existe um talento em você reconheça que existe um dom em você reconheça que existem pontos aí aqui você aqui você é top a gente tem que olhar pra gente saber que tem um espaço que a gente a gente acerta administra aborrecimentos quer uma notícia você vai se aborrecer as pessoas vão ser cruéis com você você vai sofrer alguns reveses um dia uma notícia ruim vai bater na sua porta aprenda a lidar com as dificuldades aprenda a lidar com as montanhas com os inimigos eles são enormes para de falar que você não vai avançar olha pra frente se você não tentar aquilo que você nunca descobriu o que que tem aqui por que que você nunca abriu o embrulho sabe aquele aquele presente que Deus te deu ai que medo de abrir pastor não sei o que que tem aqui dentro chama-se desbravar bora pegar uma canavela cabral vão pegar uma três caravelas américa vão pra américa vão descobrir um novo caminho para as índias gente se os portugueses se os espanhóis se os corsários franceses holandeses da companhia das índias orientais não tivessem vindo a gente até agora a gente já está prestando culto sabe como com o coca com o tambor a gente não ia ter celular não a gente estava se comunicando por sinal de fumaça tem que desbravar o futuro está pronto para você vencer ah não vou não está aqui tem dias difíceis de alegria tem dias fáceis gente ande com gente vencedora eu detesto o rei de mungão sabia tem gente que só ele não consegue ver nada de ruim ele só vê ruim na gente nada você não fala nada de mal dele fica assim não gostei disso é gente que fica levantando e dando nota para você hoje o arroz não ficou bom levanta e faz o arroz meu chapa faltou sal vai assistir mate chefe vai fazer do jeito que você quer tem gente que só sabe reclamar e você vai assim que nem pinguim de Madagascar sabe sorria e acende fair play se você não aprender a lidar com gente que não quer vencer você não vence olha para mim tem gente que não quer crescer não quer ele vai querer morrer no deserto ele vai ficar satisfeito aonde ele está já reparou como é que Deus ele dá uma vocação para a igreja de vencer as portas do inferno não prevalecerão ide pregar o evangelho a toda criatura e quando toda tribo toda língua toda nação ouvir falar de Jesus aí sim o Senhor virá você acha que Deus quer deixar alguém para trás? acha? diga assim é tempo de avançar diz o Senhor seja forte anticonvencedores olha para esse vídeo aqui eu gosto dele vou avançar ficou na frente de que você tem medo gente olha só o que você tem Losing a minha família Losing a minha família Losing someone que eu amo Thinking about kids and marriage It all scares me Anything bad happening to my daughter I can barely breathe when I think about Losing one of my kids Not having someone to really love To spend my entire life with Being forgotten strangers Being attacked by people or being hurt Because I've been hurt before in my past By people I'm afraid of the unknown I have a fear of fights Falling Falling on the sidewalk Breaking my teeth And having my eyeball function The freeway Traffic and car accidents Don't want to be on fire Not a fan of water The ocean Drowning Drowning I'm like afraid of dying Without having ever really lived Going home Death Death Dying Dying Without having to live my best life I guess What are you most afraid of? What am I afraid of? That's a hard question Do que você tem medo? Eu tenho medo de barata Do que você tem medo? Pastor, eu tenho medo da polícia Eu acho assim tão inconsistente Eu tenho medo da polícia Mas eu não tenho medo de andar Sem carteira de habilitação E está vencida Eu tenho medo de ser preso E ir para a cadeia Mas não tenho medo de roubar Tenho medo do diabo Pastor Morro de medo Você não tem medo De desafiar A Deus E se rebelar contra Ele Do que você tem medo? Do que você tem medo, pastor? Eu quero perguntar para você Do que você tem medo? Já viu esses programas De sobrevivência Passam no Discovery Channel Já viram? Passam no Animal Tá? Net Geo Net Geo National Geographic Já viram isso aí? Pega uma pessoa Numa situação bem desconfortável Joga numa ilha Joga numa selva Joga num deserto Sabe do que eles têm medo? Olha que coisa maluca Eles têm medo da onça Olha Estamos no território dos leões Dos tigres Esse programa tem mais de 10 anos Você sabia disso? Eles passam atrasados aqui 10 anos Sabe quantas pessoas foram mortas Por um leão Por uma onça Por um tigre Pisoteadas por um elefante Sabe quantas? Zero Sabe o que que derruba eles? O mosquitinho Eles têm medo De serem devorados Por bichos grandes E ferozes E eles são derrotados Por um inseto Eles são derrotados Aqui ó Eu desisto Eu não aguento Estou com saudade de casa E saudade de casa É ótimo Eu tenho todo dia Mas as pessoas se esquecem Que o verdadeiro inimigo Gente Sabe quem é o autor intelectual Do crime e do medo? É você Não vou avançar Não quero avançar Está lá Moisés apontando o caminho Não vou não Moisés está Está Josué falando Bora Eu te avisei Que eu queria voltar Para ser escravo Eu te avisei Eu não quero parar Para passar para a terra da promessa Eu quero ficar no deserto Olha para mim querido Então fique Você não quer crescer? Você não quer estudar? Você não quer trabalhar? Você não quer forçar a musculatura? O que que você quer? O peito definido? A barriga tanquinho? O braço musculoso? Pastor Eu preciso sumir com essas estrias Olha É mês de junho Dezembro tem praia Aí você pega a revista Boa forma Barriga chapada em oito dias Gente Ninguém dorme sóbrio Acorda bêbado Não tem jeito Sabe aquela gordurinha Que você vai tomando todo dia? É só um golinho de coca Coca-Cola Açúcar E sal Vou contar a notícia para você Você vai engordar Não É só hoje É só hoje que eu vou extrapolar Então vai É só mais um cigarrinho Ó Teu pulmão vai ficar estragado Ai pastor Está repreendido em nome de Jesus querido É você que tem que se repreender Mas é só mais um golinho de cachaça Ó O teu fígado Vai pro buraco Aí você vai querer colocar O problema no médico No remédio Ah não funcionou O que você tem medo? Seja corajoso Davi diz Contigo eu posso Avançar Contra uma tropa Com meu Deus Eu posso transpor muralhas Ele combina Com outro valente Chamado Jonas Jonas Ele fala assim Com o Senhor tanto faz Vencer com um ou vencer com mil Ele pega o escudeiro dele E fala assim Vamos avançar lá no território Daqueles incircuncidos filisteus E vamos acabar com a raça desse pelotão E eles fazem isso Existe algo dentro de nós Chamado fé Mas a fé não vale nada Se você não tiver coragem É isso Qual o segredo de tudo? Por que que Josué gente Não perde nenhuma batalha Você já lia o livro de Josué? Pensa no homem Eu sempre digo Né Esses dias Fabíola estava comigo A gente fazendo uma ligação Por qual né Por vídeo Ela conseguiu sentada Na mesa da cozinha Quebrar a unha dela Ela não estava lutando Contra os gigantes Ela não estava segurando Um arco e flecha Uma espada Ela estava com o celular na mão Ela quebrou a unha dela Ela Ai E sabe quando você quebra Que vai lá no sabugo Assim que Sabe Se você jogou bola na rua Descalço Aí você foi chutar a bola Chutou o paralelipipo Da tua unha Fez assim Um dedão Lembra disso rapaz? O rapaz também O rapaz não faz em unha Mas joga a bola Não Tem uns que fazem É cuidado Eu não falo nada Josué Josué Ele foi invicto Ele não quebrou uma unha Ele saiu sem um arranhão Como é que ele capotou esse carro E ele saiu de lá assim Tudo bem I'm ok I'm ok I'm ok Por que que está tudo bem com ele? O segredo é a obediência Tenha cuidado hein De obedecer A toda lei que meu servo Moisés ordenou Obedece a Bíblia Só o que está negritado ali Amarelado Fielmente Tudo que nele está escrito Seus caminhos prosperarão Ó Tem uma chave de sucesso Obediência Chave de sucesso Como é que eu me torno invencível? Aparentemente não parece que Jesus perdeu E ali? Morreu Aí vem Jesus Os discípulos nem percebem Ele já ressuscitou Eles estão num caminho Chamado Para a cidade de Emaús Aí estão vindo os dois Cabisbaixo É Porque vocês estão tristes Jesus Eles nem percebem Que Jesus está do lado dele Ele acha que Jesus morreu Jesus já ressuscitou Eles estão ali Posso ir com vocês Estão indo Para a Emaús Aí Por que vocês estão tristes? Não Porque Um grande homem Em obras Em maravilhas Foi levado aos sacerdotes Foi morto Aí Jesus Mas cá Vocês Vocês não entenderam ainda? Era necessário que ele morresse? Se ele não morresse Ele não ressuscitaria? Aí ele fala assim Fica mais um pouquinho Para contar Aí quando eles entram em casa Que Jesus Aí cai a ficha Era Jesus Nosso coração ardia O segredo Da invencibilidade É você andar com Deus Avance Com gente Com gente Vencedora Seja forte Os problemas Vão deixar você mais forte Não desista Tenha coragem Obedeça Se você é forte Corajoso Deus vai estar com você Por todo dia Vamos ficar em pé Em nome De Jesus Olha para mim Gente Tem gente Tem gente que vai querer Que você viva no passado Vai querer Tem gente que não quer Nada novo Tem gente que se incomoda Com o crescimento Tem gente que vai se incomodar Com as tuas vitórias Tem gente Olha para mim Olha para mim Tem gente que vai ficar infeliz Com a tua musculatura espiritual Tem gente que vai torcer Contra o teu casamento feliz Tem gente que vai apostar Contra os teus filhos Tem gente que vai dizer para você Não faz não Fica aqui Para que você vai comprar esse carro? Você vai se meter nisso? Fica andando com esse calhambeque Com o radiador furado Anda aí com uma água Um vidro Um pet de dois litros de água Aí a cada meia hora Você para e bota um pouquinho d'água Aí Qual o problema? Continua com esse dente podre aí Não vai no dentista Não faz uma limpeza Não faz um calhamento Qual o problema gente? No tempo de Jesus Não tinha dentista Arranca fora Fica banguela Por que que você vai se incomodar? Tem gente que vai querer Que você viva no deserto Tem gente que vai te incentivar A viver no deserto Tem gente que vai dizer assim Que isso? Ser crente? Você não precisa disso não Tem gente que não quer crescer Tem gente que não quer avançar Mas é tempo de avançar Repita assim Seja forte Olha para quem está do teu lado assim Diga assim Seja forte homem Diga para tua mulher Seja forte mulher Vira para o teu vizinho Vizinho Diga para o vizinho aí atrás Olha Seja forte Diga assim Coragem 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 Seja corajoso Diga é tempo de avançar Diga é tempo de avançar Levante sua mão Diga sim Senhor meu Deus e meu Pai Diga Senhor Diga isso para Deus Diga Senhor meu Deus Em nome de Jesus Hoje Eu largo fora Toda tristeza Toda desesperança Todo medo Eu decido não olhar para as ameaças Eu decido não olhar para trás Eu não vou dar Nenhum passo atrás Eu vou avançar Eu tenho uma aliança Com o Senhor que não vai me abandonar O Senhor não vai me deixar Nos dias difíceis O Senhor vai estar comigo E nos dias de alegria Eu vou celebrar com o Senhor Não me deixe no deserto Senhor Eu quero alcançar a promessa Eu quero alcançar a terra Que mana leite e mel Eu quero a minha família comigo A minha descendência Vai muito mais longe Os meus filhos Não vão se perder no deserto Eles vão caminhar comigo A minha descendência Vai construir um altar Lá no futuro O passado Não vai me aprisionar As minhas derrotas Não vão me incentivar a ficar O Senhor está comigo Diga assim O Senhor é comigo Como um guerreiro valente Eu oro assim Diga eu oro assim Em nome de Jesus Diga em nome do vencedor Em nome de Jesus Glorifique ao Senhor Glorifique ao Senhor Antes da gente encerrar Eu tenho avisado aqui Já há três semanas A gente está avançando Em todas as áreas Aqui em Morre Tio Quando você sair aqui Você vai ver uma construção Você que nunca viu É um espaço chamado Together Diga Together Juntos É um espaço Que nós estamos construindo Para o futuro Você pode participar A gente precisa Para encerrar A obra De trezentos mil reais É o que a gente precisa Como é que funciona a campanha Você pode ajudar Com uma oferta É uma só Uma oferta de trezentos reais Que pode ser parcelada Em dez vezes de trinta Então você dá uma oferta De trezentos Você pode chegar ali na máquina E falar assim Quero parcelar em dez Parcelar em dez Não, quero dar a vista Dar a vista Você não está pedindo Para ninguém Além disso não Você já trouxe Seu dízimo Já foi fiel Quero convidar você Para participar Da campanha de avanço Da igreja É a campanha dos trezentos Trezentos reais Parcelar em trinta reais Sabe o que você come Com trinta reais? Três pedaços de pizza No mês É trinta por mês Ou seja, trezentos reais Eu quero fazer um pedido Para vocês Posso fazer? Você está com o celular aí? O celular? Eu queria que tudo Algumas pessoas Têm reclamado para mim Sabe o que? Pastor A gente coloca no QR Code E não consegue ver Você pode fazer um teste? Porque daqui eu fiz E no meu está funcionando Você pode pegar meu celular aqui? Eu quero que você Por favor Abre teu celular Por favor E vê se você consegue Vê se está dando aí No QR Code A gente dá um caminho Fica amarelinho assim Você consegue? Quem consegue aí? Pessoal do fundo ali Conseguiu? Da esquerda? Por favor Levanta a mão Dizendo se conseguiu Dá uma olhada Pessoal do fundo ali Consegue? Conseguiram? Então jeito Aproveita que você conseguiu Faz a oferta de uma vez Está aí o QR Code Já está na tua câmera Vamos avançar Amém? Levante sua mão Seja forte Seja forte Que o amor de Deus O nosso Pai A graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo As consolações Do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida Seja forte É tempo de avançar Deus abençoe gente Vai na paz Bom domingo Boa semana Fica com Deus